Boa tarde, a emoção de encontrar grandes felinos livres na natureza. Olha a encarada, cara! Que registro, cara! Meu Deus do céu! Olha que encarada! Uma árvore caída vira passarela. Em Arceburgo, os registros se multiplicam, alguns deles raros. Esse aqui é o fantasma da floresta. Vocês sabem qual que é? Oi, pessoal! Tudo bem? O sul de Minas Gerais é famoso pela natureza exuberante, com trechos intocados em pleno sudeste do país. Agora, e se eu te disser que esses cenários podem nos surpreender ainda mais? Nossa equipe foi até a cidade de Arceburgo para mostrar o trabalho de um apaixonado pela floresta. Ele sonhava em ver uma onça. E agora, pôde ver não uma, mas várias delas. E o melhor, compartilhar isso com outras pessoas. As imagens são das chamadas armadilhas fotográficas, equipamentos que ficam na mata e registram a passagem dos bichos. Passagem não, desfile. Um tronco sobre o rio virou passarela. Flagrantes fantásticos que você acompanha com a gente a partir de agora. Fala, galera, aqui do canal Zeque Pesca. Pesque Camp, na verdade, né? Porque aqui tem vídeos além de sua pescaria. E eu estou com o imenso prazer de trazer para vocês aqui a minha entrevista para o programa Terra da Gente da Globo, cara. Foi uma conquista muito grande para mim, graças a Deus. E para muita gente aí que duvidava que realmente eu filmei onça aqui na minha região. Porque tem alguns vídeos polêmicos aqui no meu canal, onde eu corro de onça. E muita gente duvidava que era real. Então eu decidi implementar as câmeras trap no meu canal, tá? Depois de muitas coisas que aconteceram, desde 2019. Eu tenho esse pensamento, implementei, deu super certo e virou matéria aí que acabou sendo conhecida aí no Brasil todo. Então eu tenho o prazer de trazer para vocês aqui essa reportagem completa do meu projeto, o projeto Patas Livres, lá no programa do Terra da Gente da Globo. E eu espero que vocês gostem de coração, que para mim foi uma honra participar. Foi muito bom, pessoal, muita gente boa. Cara, uma realização muito grande. Espero que vocês gostem aí de verdade de mais um trabalho que foi realizado aí por mim. E vocês saibam aí também que vai ter esse tipo de vídeo aqui no canal, tá bom? Eu também, além dos vídeos que eu já faço normalmente de pescaria, vídeo de camping, também vai ter vídeo de vez em quando aí de conferência de câmera, tá? Das câmeras trap que eu acabo colocando no meio da mata. Eu vou estar postando para vocês aqui, mostrando os resultados e os animais que foram filmados aí durante o mês, durante a semana. Tá bem? Então confere esse vídeo aí. Uma cortina de chuva encobre o horizonte e o verde se espalha pelo vale. Os pontinhos brancos se multiplicam. É a boiada que toma conta da pastagem. Quem abre caminhos e porteiras é o peão? Não, não sou peão, não. Ele usa botas. Enfrenta boi bravo. Mas o laço dele é diferente. O laço que eu uso é esse aqui, ó. Esse é o laço que a gente usa aqui para poder estar laçando a câmera e mostrando os animais. Mas afinal de contas, o que ele faz por aqui? Eu sou o cara que vem para o meio da mata, né? Andando no meio dos bichos e captando as imagens dos bichos aqui da região. Estamos em Arceburgo, no sul de Minas Gerais. Se engana quem acha que só o gado faz parte dessa paisagem. Além de boi, aqui a gente vai ter o lubo-guará, o tamanduá-bandeira, o graxaim do mato, que é o cachorro do mato, né? A gente tem diversas espécies aqui, e o tamanduá-mirim também. O graxaim, à primeira vista, lembra um cachorro doméstico. Mas, na verdade, é um animal silvestre de campos abertos. O quaticro usa a estrada sozinho. Mas fora do período reprodutivo, a espécie vive em bandos, como dá para notar. Alguns animais podem viver longe dos olhos do ser humano. Ah, mas os olhos eletrônicos não deixam passar nada. Tudo que a gente não consegue ver e descobrir, elas fazem esse trabalho pela gente. É dedo duro. É dedo duro, exatamente. Ela é a dedo duro dos bichos, né? Mostra tudo. Nem quando o bicho passa correndo, escapa dessas lentes. Se a câmera fosse um radar, olha quem seria multado por excesso de velocidade. O apressadinho tatupeba. Se não fosse esse tipo de câmera, esse tipo de equipamento, provavelmente a gente não conseguiria monitorar essas espécies de animais, principalmente os animais que são noturnos, né? Um exemplo é esse flagrante. A jarita taca tem maior atividade no fim de tarde e à noite. A espécie possui glândulas que exalam um odor muito forte e desagradável. Ela libera esse cheiro quando se sente ameaçada. As câmeras também já flagraram a presença de uma espécie exótica invasora, o java-porco. O pessoal conhece como cachaço aqui. É o java-porco, o javali-cachaço. É o que o pessoal chama aqui na região. Fiz bastante registro. Ele é bem curioso. Sempre quando ele chega perto da câmera, ele começa a cheirar, a mexer. Porque, geralmente, quando ele chega próximo à câmera, você pode chegar no outro dia que a câmera vai estar bagunçada, você vai ter que organizar de novo, porque ele vai mexer tudo na câmera ali, vai tirá-la do foco de onde estava filmando. Para se ter sucesso nos flagrantes, é preciso conhecer bem as espécies que vivem na região e posicionar o equipamento no lugar certo. Aqui, a altura, a gente coloca mais ou menos a 1,5m, 1,40m do chão, porque o lobo-guará é muito alto. Então, se eu colocar a câmera muito baixa, eu vou filmar só as pernas dele. Porque se ele passar a próxima câmera, a gente não vai conseguir uma captação muito legal. Então, geralmente, a gente coloca ela um pouco mais alta, inclina ela um pouquinho para baixo para poder fazer a captação do lobo-guará, do graxaim, do mato e dos outros animais que passarem por aqui também. O olhar indiscreto da câmera já captou até uma cena inusitada do lobo-guará. Aqui é um lobo-guará vindo de frente da câmera, olhou para a câmera de tardezinha ali e foi e fez ali o seu xixi perto da câmera e também seguiu o seu caminho, marcou o território e foi embora. Mas nem sempre dá para usar só as câmeras de monitoramento. Quando o Ezequiel ficou frente a frente com o lobo-guará, teve que gravar com o celular mesmo. Passando aqui nessa região mesmo, eu escutei o lobo-guará. O lobo-guará ali vocalizando. A vocalização é bem parecida com o latido de um cachorro, um pouquinho mais grave, meio rouco. Infelizmente, era um lobo-guará que já estava com um estágio um pouco avançado de sarna. Foi até por isso que eu consegui me aproximar um pouco mais dele para poder estar registrando. E ele estava mandando eu ir embora, não gostou muito da minha presença ali e começou ali a vocalizar para poder chamar a minha atenção para eu sair do local. A explicação para tantos flagrantes fica mais fácil de entender quando olhamos de cima. O rio vai serpenteando pelo vale, enchendo de vida essas margens. Por trás do nome de todo lugar tem sempre uma história. E neste caso não é diferente. Este é o Rio da Onça. Mas será que tem onça por aqui? Bom, quando deram o nome ao lugar, eu não duvido. Mas e hoje em dia? Para desvendar esse mistério, precisamos encarar esta floresta. Essa é a Mata Mineira. Só que dá para chamar também de Porta Joias. Porque é pequena, tem cerca de 4 hectares. Mas guarda uma riqueza incalculável. Para mostrar essa biodiversidade, pegamos a trilha dessa aventura. Foi logo no começo da floresta que uma câmera de monitoramento flagrou o passeio em família do Tamanduá Bandeira. O registro foi feito à noite. A mamãe carregava o filhote nas costas. Com a imagem parada, repare que nessa posição, a mancha na pelagem da fêmea se confunde com a do filhote. Parece uma extensão do corpo. Fica a impressão de ser um bicho só. O passeio dos dois continua durante o dia. O veado catingueiro também passou por aqui. Seguimos em frente nessa mata fechada. Pé na trilha, driblando galhos, cipós e espinhos. Oh, meu Deus do céu. Enganchou aqui, ó. Vamos ver agora aqui. Aê, passou. Tem horas que nossa jornada merece um descanso. O jeito é relaxar e aproveitar para fazer um lanchinho. Um olhar atento sempre encontra pelo caminho alguma curiosidade. Chegamos em um lugar à beira d'água, onde câmeras foram instaladas em um ponto estratégico. Nesse ponto, muitos bichos atravessam de uma margem para outra. E nem sempre é nadando. Na natureza, eles encontram atalhos. Para muita gente, essa é apenas uma árvore morta. Mas para os animais, ela se tornou uma ponte. Os bichos costumam usar ponte quando a água está mais alta. Quando o rio está mais baixo, aí a quantidade de registros diminui muito. Por exemplo, alguns meses atrás, a gente estava tendo muito pouco registro aqui, porque as onças, os outros animais já conseguiam passar pelas pedras do rio. Agora, quando a água sobe muito, as pedras são encobertas, e é onde elas acabam tendo que passar por aqui. Chegou a hora de conferir, então, em primeira mão, o resultado de um mês de gravações. Com o celular conectado ao equipamento, logo temos a primeira surpresa. Bom registro, cara. Esse aqui é o fantasma da floresta. Vocês sabem qual que é? O fantasma da floresta? Não, nunca ouvi. Vocês vão ver. Quer vir ver? Esse aqui, ó. O gato murisco. Gato murisco. Tem aqui também? O puma jaguarundi. Esse aqui é o fantasma da floresta. É muito difícil ter registro dele. E pega ele rápido, né? Sim. As câmeras também flagraram um dos animais que mais usam essa travessia. Ó, jaguatirica. Jaguatirica sempre passa aqui. Outra jaguatirica, um macho, alfa. Já foram feitos 58 registros de jaguatirica nessa região. As câmeras já flagraram a movimentação da espécie por vários ângulos. Tá se limpando ali antes de subir na ponte, né? Olha lá. Agora ela vai subir. Cheirou. Tá meio desconfiada, parece. Será que ela vai desistir? Ah, não, ela não vai desistir, não. Ela vai, ó. Foi. Mas ela tá muito desconfiada, hein? Usam a ponte. O mesmo local. Principalmente por conta da cheia, né? Do rio. Olha lá, outra jaguatirica agora. E o que mais será que tem por aqui? Macaco prego. Macaco prego. Bem no cantinho aqui. Nossa Senhora! Olha a encarada, cara! Que registro, cara! Meu Deus do céu! Olha que encarada! É um filhote? Não, é um adulto, pelo jeito. Suspense, suspense. Daqui a pouco vocês vão ver. Calma, que antes de conferir esse flagrante, vamos mostrar outros bichos que passaram pela ponte. E esse? Uma irara. Passando bem rápido. Outra irara passando. A irara passa muito rápido. Tá bem cheia a água. Outra irara passando correndo. Essa região é uma região que tem bastante mel, né? Então as iraras fazem a festa. Ela é conhecida como papamel também. O tamanduá mirim deu as caras. E as aves também participaram desse Big Brother da floresta. Aqui é um gavião pernilongo. Olha, até o gavião pernilongo usa a ponte, a árvore como ponte. Exatamente. Ele usa como um puleto. Um tucano. Já num dia de sol. Eu sei que você está curioso para saber qual imagem deixou a nossa equipe impressionada. Com licença, Ezequiel. Olha aqui ela. Que encarada. Prova que no Rio da Onça tem onça. Ela fica no meio da ponte observando o movimento na margem. Depois vem ao encontro da câmera. Olha essa encarada. Esse empoderamento. E ainda fica dando sopa ali, cara. Cara, que imagem show. Dá para notar cada detalhe dessa fera? Meu Deus do céu. Eu não sei, mas eu percebi uma barriguinha, hein? Será que está a prenha? Eu estou desconfiado. E pelo visto, ela vem sempre aqui. Foi nessa ponte que o Ezequiel fez um registro especial de uma família. Eu coloquei a câmera aqui por curiosidade. Falei, pode ser que os animais passam por aqui. Eu voltei. Quando eu voltei para conferir a câmera depois de dois dias, eu me deparei com o registro da mãe com os dois filhotes de onça parda. Esse registro é o registro mais incrível que eu fiz até hoje. A mãe vai na frente. Abre o caminho e os filhotes acompanham de perto. São oito câmeras espalhadas pela mata, que já flagraram a onça parda em vários cantos. Até no momento de mais privacidade, usando o banheiro. A importância do monitoramento para a cidade, para a nossa região, é pelo fato de que as pessoas nem imaginavam que existiam onça e essa quantidade de espécies que tem aqui. Porque eu penso dessa forma. Se você não sabe que existem animais importantes aqui, como que você vai preservar? Se acontecer um incêndio aqui um dia, hoje eu tenho como comprovar que existem animais que a gente precisa proteger aqui. Nessa região já foram registradas 26 espécies diferentes de animais. Mas falta uma que motivou todos esses flagrantes. A onça-pintada. A onça-pintada, eu acredito que é o sonho de qualquer um que trabalha nessa área. Mas tem onça-pintada? Tem. Tem onça-pintada aqui. Em 2019, nas margens desse rio, eu escutei o esturro da onça, eu e meu irmão. Que foi isso que me levou a instalar essas câmeras 3, 4 anos depois. Então ainda falta um grande objetivo. Ainda falta um grande objetivo. De qualquer forma, a ideia deu certo. O que consegue mostrar com imagens a importância de se manter em pé essa mata. Com uma câmera na mão e um sonho na cabeça, seja no campo ou se embrenhando pelas matas, o Ezequiel consegue traduzir toda a força da vida selvagem em flagrantes surpreendentes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, de verdade. É uma imensa gratidão minha ter participado desse programa. E se você gostou desse vídeo, ficou curioso e também quer colocar uma câmera trap na sua região, muita gente me pergunta hoje quais as câmeras que eu uso e que eu recomendo. Se você tiver interesse de comprar alguma câmera, eu recomendo sempre você comprar no AliExpress, pessoal. No site do AliExpress. Porque lá as câmeras são muito mais baratas do que você comprar no Mercado Livre ou alguma plataforma. Para você ter noção, as câmeras que eu costumo usar, que eu compro no AliExpress, eu pago em torno de R$200, R$250. Tem algumas que saem um pouco mais barato, R$150, R$180. E tem outras que saem mais caro, em torno de R$300. Só que se você for comprar essas mesmas câmeras no Mercado Livre ou em qualquer outra loja do Brasil, você vai pagar em torno de R$500, R$600, R$700 em uma única câmera. Então, às vezes, acaba não cabendo no bolso de vocês, assim como não cabia no meu bolso. Então, eu recomendo comprar no AliExpress. Se você quiser, eu vou estar deixando aqui na descrição o link da loja que eu compro lá no AliExpress para vocês não cometerem erros, tá? Eu vou estar deixando aqui e é só você entrar lá e comprar as câmeras, ó. São várias câmeras que você pode comprar lá. Câmeras boas, câmeras de muita qualidade. Então, eu vou estar deixando o link aqui da câmera que eu uso e do site que eu compro, tá? Da loja que eu compro lá no AliExpress. É só clicar aqui e fazer a sua compra. Eu te garanto que vai ser muito boa. Beleza, pessoal? Te agradeço. Beleza, pessoal.